Agora é o seguinte, a gente vai de música com eles que estão há nove anos na estrada, conquistam cada vez mais os fãs com um pagode bem singado, gostoso. Uma das músicas lançadas em 2018 rendeu publicações de diversas personalidades, entre elas, ó, o Neymar. Aliás, ultrapassou a marca de 3 milhões e meio de reproduções no Spotify. E, gente, tornou-se a primeira banda do gênero a atingir essa marca no sul do país. E hoje eles vieram aqui para levantar o nosso astral com vocês, Sente o Clima! Boa tarde, meninos! 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 Gente, é tudo de bom Tem um jeito que mexe comigo, que me tira paz, paz, paz Gemido tua voz no ouvido, me perdendo mais, 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 mais Tem um jeito que me satisfaz, me perdi pra ficar um pouco mais Sem essa de pegar e sair Porque a gente vira madrugada, acorda o prédio inteiro Fazendo amor até debaixo do chuveiro Sem se preocupar com o que vão falar O mundo inteiro para pra gente se amar E o lugar é o que menos se interessa Se a gente tá junto, eu não tenho pressa Vem pra cá que a nossa pegada é essa Olha, Guilherme Rez e Jonatas Luquinhas Que bom recebê-los, viu? Eu fico pensando que deve ter sido uma emoção tremenda, né? Vocês com uma música que é um show De repente ligando assim a rede social e vendo o Neymar cantando a música de vocês Como é que foi isso aí? A gente veio de um final de semana de shows E aí tava no momento de descanso E aí foi surpresa pros quatro, né? E a moçada mesmo que segue os fãs e os amigos começaram a postar pra gente Meu Deus do céu, ele tá postando, ele tá postando Foi surpresa total, 100% de surpresa Cedinho da manhã ele já tava recebendo notificação de Neymar, 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 Neymar Até cair a ficha Que ideias! E na verdade, parece que ele foi meio que pioneiro de descobrir essa música Que muita gente ainda não tinha ouvido, né? Sim, sim, nós gravamos ela num formato ao vivo E aí nas redes sociais e nas plataformas digitais também tava rolando E ele descobriu Foi emocionante É, ele descobriu talvez uma playlist no Spotify Ele começou a divulgar alguns vídeos, escutando a música E aí, foi aí que a gente teve a surpresa Que a galera começou a mostrar pra gente Começou a nos chamar, né? Dizendo, olha só, foi bem E vocês nem conheciam o Neymar? Não, não Depois disso, vocês tiveram a oportunidade de conhecê-lo? Ainda não Ainda não, Neymar Mas vocês querem conhecer? Queremos Tão aqui esperando pra te dar um abraço, né? Mas com certeza você deu um infolzão nessa carreira Que já tava em ascensão Sim, sim E daqui a pouco eu quero então que vocês façam essa música aí Que rendeu tantos views e tanto reconhecimento Vamos fazer isso Tá bom? Pra poder aproveitar o melhor que tem na vida Como, por exemplo, curtir o som do Sente o Clima Que tá fazendo o maior sucesso, né? E que a gente vai agora curtir junto A música que não é do Neymar, que é do Regis Do Sente o Clima Vamos lá, gente O nome da música é Só Pra Você Saber Então, só pra você saber Música do Regis Consente o Clima Agora Vai lá Olha pra mim Já faz tempo que não paro nesse olhar Que saudade Fala pra mim E agora o que é que eu faço Pra ficar sem teu abraço Sem teu colo pra deitar Pensa em você Pra lembrar que eu preciso te esquecer Mas não consigo Pensa em nós dois E a vontade de te ver Que me faz te procurar Só pra dizer Tô com saudade Saudade de você Só pra você Só pra você saber Só pra você saber Só pra você saber Eu sei que é tarde Não vou me enganar Eu sei que ainda te amo Mas juro não vou mais te procurar Olha pra mim Já faz tempo que não paro nesse olhar Que saudade Que saudade Fala pra mim E agora o que é que eu faço Pra ficar sem teu abraço Sem teu colo pra deitar Pensa em você Pra lembrar Que eu preciso te esquecer Mas não consigo Pensa em nós dois E a vontade de te ver Que me faz te procurar Só pra dizer Tô com saudade Saudade de você Só pra você saber Só pra você saber Eu sei que é tarde Eu sei que é tarde Não vou me enganar Eu sei que ainda te amo Mas juro não vou mais te procurar Saudade Saudade de você Só pra você saber Só pra você saber Eu sei que é tarde Não vou me enganar Eu sei que ainda te amo Mas juro não vou mais te procurar Olha pra mim E aí, quanto amor Guilherme Que voz linda, hein? Obrigado Que show Amei Deve ser bom, né? Compor e ter um cara assim Pra interpretar suas músicas A gente já escreve pensando na voz dele, né? Já vai ouvindo ele no ouvido Maravilhoso Parabéns Obrigado Amei Uma família tem que se entender, né? Então, porque vocês já estão há nove anos juntos Quer dizer, é uma família mesmo, né? Não tem jeito Já compõe sabendo o que quer de mim Então, fácil de entregar Tá ótimo E ó, gente Deixa eu passar aqui os contatos pra shows Você que também quer sentir o clima Sente o clima Tá te esperando Pode ir pra sua cidade Encantar a sua turma aí No 119929 9366 E aí, segue nas redes sociais Instagram e Facebook Sente o clima Samba Clube Não tem erro, né? E a gente vai terminar com música Mas antes eu quero dizer Pra você aproveitar o final de semana Amanhã a gente tem os melhores momentos Da semana passada no Vida Melhor Às 11h30 da manhã Então você pode sintonizar aqui na Rede Vida Porque tem artesanato e culinária, tá bom? Domingo tem Rede Vida Visita E segunda-feira ao vivo pra todo o Brasil Um beijo enorme Deus te abençoe E dá cabeça aos pés Me acompanhe no Instagram Cláudia Tenório Oficial E até amanhã com música Sentindo o clima Vai lá, galera Obrigada Eu sei que você nunca vai crescer Nem me levar a sério Deu pra perceber Que só pensei em você Isso não é mistério Tô rindo que já deu minha hora Já que acabou todo o respeito Você só me usa e joga fora Por isso eu vou embora Você caiu no meu conceito Hum, um dia você vai pagar tão caro Quando ficar claro que eu não sou mais seu E nesse dia vai cair a ficha Que ninguém te liga Querendo saber se você tá realmente bem Se você precisa de alguém Hum, vai ver que a sua vida é tão vazia Você vive na farra Mas não tem ninguém Você vive na farra Mas não tem ninguém Oh, 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 oh Oh, 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 oh E aí E aí E aí E aí